Olá, como vai? Tudo bem? Professor James, professor James Carvalho com você mais uma vez. E mais uma vez o assunto é Enem. Enem? Enem? Você sabe, no YouTube, o Exame Nacional do Ensino Médio, você busca lá Enem por Matheus Prado. Lá você encontra dicas, bate-papos, correção de provas, lá você encontra aulas que vão te auxiliar na realização desse importante exame, que já é o maior processo seletivo do mundo. Enem no YouTube, Enem por Matheus Prado. Vamos discutir aqui hoje a questão de questões humanas, mais especificamente sociedade e natureza. Sociedade e natureza, toda a questão de sociedade e natureza tem como base a sustentabilidade, que é nada mais do que a utilização dos recursos naturais, mas de forma racional, preservando-os para gerações futuras. Vamos ver o que ele diz aqui? Desde a sua formação há quase 4 mil bilhões de anos, a Terra, nosso planeta, sofreu várias modificações em seu clima, com períodos alternados de aquecimento e resfriamento. A elevação ou decréscimo de pluviosidade, quando há de chuva, sendo algumas em escala global e outras em nível menor, jurando isso antes de voz, geografia do Brasil. Um dos fenômenos climáticos conhecidos no planeta atualmente é o El Ninho, que consiste em quê? El Ninho quer dizer o Menino, o Menino Jesus. Por que tem esse nome? Porque ele ocorre entre outubro e tem seu auge em dezembro. Quem é que chega em dezembro? O Menino Jesus. Daí o nome El Ninho. El Ninho nada mais significa do que o superaquecimento das águas do Pacífico. Esse superaquecimento das águas do Pacífico vai provocar uma série de alterações climáticas, mas é um fenômeno natural, cíclico e natural. Não tem nada de antropogênico, não tem nenhuma ação do homem envolvida no El Ninho. A contrapartida do El Ninho é o Lanina, que é o resfriamento das águas do Pacífico. El Ninho, aquecimento. Lanina, resfriamento. A alternativa que você vai colocar como correta, então, é a alternativa D, que diz assim, O El Ninho nada mais é do que o aquecimento das águas do Pacífico, que altera o clima pelo mundo. É isso. Enem, www.guiaenem.org.br. www.guiaenem.org.br. É isso. Tchau. Tchau.